Boa noite senhoras e senhores, meninas e meninos, olhem aí com novidades pra vocês. Vou falar hoje sonhar com veado. Muito bom, muito bom sonhar com veado. Gente, sinal que você está se livrando de tudo que é ruim. Sinal que você sabe separar o joio do trigo, que você sabe, tá sabendo separar o feijão do arroz. É felicidade na sua vida, sinal de inteligência, sinal que você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que vai crescer muito na sua vida. Você vai conseguir resolver rapidamente seus problemas, tá? Muito bom sonhar com veado. Gente, eu resumo o sonho. Qualquer dúvida, é só vocês me perguntarem aqui abaixo do vídeo, que eu estarei pronta pra responder, tá bom? Beijoca dessa madame que ama vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.